Tô tentando entrar no site da faculdade aqui há 7 anos, juro, 7 anos, e nada ainda, mas tô esperançosa, não sei. Tá falando aqui, getaway timeout, the proxy server does not receive a timely response from the upstream server, ou seja, tão me testando. Vou ver de resolver na questão do Firefox, que é um terceiro servidor aí que dá pra testar, e eu acho que até o final do dia sai, até o final do dia eu dou a estudada. A gente não tá entrando, tô aqui clicando no... não tá indo, então eu vou ter que trancar a questão da faculdade. Foi, tô aqui, simulado, exercício, aqui ó, cadê? Logística, teste de conhecimento, tô aqui ó, hacker.